mais um vídeo da série a perda nos transforma eu tenho certeza que a essa hora você já percebeu que todos os tipos de perdas te transformam sim com o passar do tempo você percebe que aquela perda que você teve transformou você em algo melhor eu não acredito que tem perdas que nos transformam em piores lógico que dependendo do tipo de perda se torna frustração e aí é onde que vem realmente a transformação negativa né que fala é até eu anotei aqui assim né perder a cabeça por conta da raiva que gera a ira que gera a loucura né porque a gente se ira se irrita fica louco pé da vida que gera mago que gera a decepção que gera tristeza que gera rancor e que corrói por dentro se você não tomar a iniciativa certo então esse é um vídeo mais explicativo sobre as perdas né e que eu quero te dizer sim é apesar das perdas que você já teve que você tenha ou possa vir a ter crie seja mais forte tenha mais coragem para você superar não se auto sabote não se vitimize se transforme e aprenda com esse com essa perda com esse erro e com essa experiência certo é outra coisa que eu quero falar é sobre a perda da paciência e a perda das crenças e pode perder a paciência perder o controle ficar descontrolado ficar com raiva ficar decepcionado as crenças né deixar de acreditar em tudo teu redor mas não não culpe a deus porque você deixou de acreditar em algo porque alguém te decepcionou na igreja ou aonde você vai não importa aprenda com a situação deus não causou essa situação na sua vida foram pessoas fatos acontecimentos ou você mesmo certo então tem muitas pessoas que usa tudo isso todas essas perda da perda da vontade de viver que é isso que eu vou falar agora então o que se fazer quando se perde a vontade de viver eu quero te dizer assim ó primeiro olhe para você olhe no espelho ver se vale a pena continuar com esse sentimento de perda para e reflete comigo essa depressão a janela fechada tudo trancado silêncio vontade de morrer não 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 abra o primeiro passo abra a janela vai tomar um bom banho frio ou morno quente né agora olha a sua volta tem pessoas que sofreriam muito se você viesse a morrer certo é além de mais você tem que ser forte e corajoso qual é o motivo da sua carência qual é o trauma que você você carrega que te faz pensar assim desistir de tudo desistir de você desistir da família desistir não não vale a pena não então seguinte a dica primeira dica busque profissionais que entenda da tua área que estejam disposto pessoas não precisa ser um profissional mas pessoas que estejam disposto a ouvir tudo que você tem falar para você se livrar desses traumas dessas desse sentimento certo segundo busque participar de grupos sociais se socialize volta a socializar certo saia 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 fora do fluxo busca as atividades mas tenha em mente que a bíblia diz que na sua fraqueza que deus está trabalhando a sua força certo está trabalhando para alguma coisa tem pessoas que você vai encontrar na sua vida que passaram pelo mesmo sim mesmo sintoma mesmas coisas e você vai ter que ajudar outra coisa lembre-se que existe pessoas em pior situações que as suas hoje certo é hora de você contribuir é hora de você descobrir porque que você nasceu é hora de você descobrir a sua missão de fazer a diferença e e e é isso fazer a diferença cura transforma e liberta liberta põe deus na tua frente assista os vídeos anteriores certo ouça louvores faça uma oração medite na palavra vai olha saia fora do teu fluxo essas são as dicas de hoje não perca a vontade de viver nada nem ninguém merece isso você já venceu você foi aquele espermatozoide que venceu milhares e milhares lembra aulas de ciências então eu te encontro no próximo vídeo até lá